Oi pessoal, tudo bem? Não se assustem, né? A pessoa aí já chega com a sacara com esse cabelo, mas é a minha realidade E eu resolvi vir aqui se arrumar junto com vocês e aproveitar bater um papo E fazer um maqui e fala, talvez Eu vou usar aqui no cabelo esse ativador de cacho da Evolux Eu já mostrei ele aqui no canal pra vocês Como vocês podem ver, meu cabelo tá, ó, o comprimento dele aqui Daria pra mim até cortar ele, eu acho já Que ele ficaria num comprimento bom, ó Pra vocês verem como ele tá atualmente Faz tempo que eu não gravo vídeo falando sobre o cabelo Mas ele tá crescendo Bom, cabelo preso, agora vamos pra maquiagem Eu acabei de acordar, tomei um banho e vim aqui gravar com vocês, né? Os cachorros do vizinho tão todo alvoroçado hoje Não sei o que tá acontecendo Então provavelmente vai ter barulho de cachorro aí no fundo do vídeo Tô passando aqui pra dar uma hidratada na pele Esse serum, né? Que é o Magia de Unicórnio da Colos Que eu já mostrei ele diversas vezes aqui no canal pra vocês Aí eu espalho pro rosto De preferência é bom espalhar Aí fazendo movimentos pra cima, né? Porque a gravidade já vai cuidar Pra baixar toda essa pele aí Então, de preferência, movimentos pra cima Feito isso, eu vou pra correção de sobrancelha Gente, eu tô testando esse fundo aqui Não sei se vai dar certo, né? Mas eu não vou usar só esse fundo Tem mais uns três cenarinhos aí que eu tô montando pra vocês Mas esse vai ser um que eu vou usar de vez em quando Então me contem aqui nos comentários Se vocês gostam, acham legal Eu posso explorar outras cores, né? Esse é um tecido que eu já tinha em casa Então por isso que eu usei ele Porque eu já testei uma outra vez Mas me contem se vocês gostam ou não Vou usar pra corrigir a sobrancelha O Clow da Caterine Hill Que é esse daqui, ó Vou usar pra matificar essa sobrancelha Esse kit da Toque de Natureza De correção de sobrancelha Vou usar essa cor que é mais escurinha aqui, ó Bom, gente, agosto tá chegando Eu falo tá chegando Muitas pessoas falam Nossa, mas tem dois, três meses ainda e tal Mas, gente, passa muito rápido Muito, 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 muito rápido mesmo E em agosto eu completo 26, 27 anos Alguma coisa assim Ó, vou usar esse kit de corretivo Da Maxwell Vou pingar um pouquinho Do cerão aqui Na cor que eu vou usar de corretivo Só pra deixar o corretivo mais maleável Mais fácil de trabalhar Então pensando, né Que é meu aniversário em agosto O canal tá chegando a mil inscritos Então o canal vai chegar a mil inscritos, né Eu tô aí com oitocentos e pouco Logo, logo a gente chega a mil inscritos E eu acredito que até agosto a gente consegue Atingir esse objetivo Então eu pensei de fazer um especial em agosto Porque aí a gente, nesse especial A gente já comemora O meu aniversário Que é no final de agosto, né No dia 30 de agosto E a gente já comemora O mil inscritos aqui O canal completa E o que que eu pensei de fazer? Agosto, acho que tem 31 dias Se eu não tô enganado Acho não, tenho certeza, né Tem 31 dias E eu pensei de fazer um especial De 31 dias de vídeo Mas pra eu fazer isso Lógico que demanda muita preparação Muita organização Dispõe de muito tempo Mas eu queria saber Se vocês acham legal Se vocês se interessam por isso Porque não adianta nada eu fazer Se a maioria das pessoas Não vão acompanhar, né Então eu queria que vocês deixassem Aqui nos comentários Desse vídeo Me falando se vocês gostam Se vocês não gostam Outras ideias também Se vocês tiverem outras ideias De coisas diferentes pra fazer Também deixem aqui nos comentários Que eu vou tentando ver E o que que eu consigo fazer Pra gente fazer alguma coisa legal E meu rosto Vou vir com o blur, né Da L'Oreal Pra passar aí nesse rosto Pra fazer com que a maquiagem Dure mais tempo E Principalmente nessa região Onde sempre eu tenho espinha Eu vou passar Porque aí é onde os poros Ficam mais dilatados, né E esse é um dos primers Que um blur Black primer Que eu mais gosto Que eu realmente vejo O efeito Aí eu passo Onde eu tenho uma espinha Na zona T também Pra ajudar a manter, né A maquiagem Base Eu vou testar Vou fazer uma mistura Aqui na verdade, né Da Avon True Color Que eu tô com a cor amêndoa Que é bem mais clara Do que o meu tom E vou usar E vou misturar um pouquinho Com essa Amostra gráceo Que eu tenho aqui Da Anitta Que é a base número 5 A cor número 5 Que fica muito escura Pra mim Então eu faço a misturinha Das duas, né Que fica no tom perfeito Antes, já esquecendo Eu vou usar o corretivo, né Vou usar hoje Esse corretivo É a Stante Age Da Maybelline Que é um corretivo próprio Pra ser usado Diretamente na pele Vocês sabem Que eu gosto De usar corretivo Depois da base Mas esse O propósito dele É de usar Antes da base Em contato direto Com a pele Então, né Vou usar ele antes Com uma esponja Super Super umedecida E meus cílios Tá cheio de cola Pra variar Eu tô precisando Muito De uma esponjinha Nova, gente Porque minha esponja Tá Olha, coitadinha Preciso comprar Uma nova Eu comprei Uma esses dias No Xing Ling Mas ela é horrível Super dura Ela não chupa água Sabe assim Então, se você usa ela Parece que ela tá Sempre seca Mesmo você Umedecendo ela Ela tá sempre seca E chupa muito produto Você acaba perdendo Muito produto com ela Então Eu quase nem uso ela Vou fazer então agora Aquela misturinha das bases Que eu falei pra vocês Tá rolando sorteio Lá no canal Lá no canal Não Lá no Instagram, né Pra quem não participou Gente, corre participar Porque o sorteio Tá muito, muito, muito legal Os prêmios Eu separei com todo carinho Pra vocês E é mais essa semana Só no próximo sábado Acho que esse vídeo Vai pro ar Dia de semana No próximo sábado Eu já faço O sorteio Então Corre participar Que tá nos últimos dias Eu tô numa época De muita economia Tô tentando economizar Bastante Porque eu tô com projetos Maiores aí E pelas circunstâncias Também E Então Tô tentando Economizar Ao máximo Eu consegui Comprar aí Com uns Bicos Que eu faço Às vezes Finales de semana E tudo mais Eu consegui Comprar uma Ring light Eu acho que é assim Que fala Tô muito 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 feliz Ela chegou Essa semana Mas ainda Não estou usando Porque A minha ring light É aquela brasileira Brasileira não Que é feita no Brasil Então não é Aquelas que já vem Com a luz de LED Não é nada assim É feito Com o pessoal Que trabalha Com madeira E tudo mais Vou mostrar Pra vocês aqui Como ela Como ela é Então Preciso das lâmpadas Né gente Eu acho que são Oito lâmpadas Ou dez lâmpadas Que tem que pôr nela E a pessoa Não tá sem grana Né Pra comprar lâmpada Então Eu que eu tô Não tô usando ela Por enquanto Até Eu ter dinheiro Pra comprar lâmpada Que acredita ou não Não sei se vocês Já perceberam Lâmpada é bem carinho Não é Uma coisa barata Imagina pra comprar Várias de uma vez só Vou ficar mais um tempinho Sem usar Até eu conseguir Comprar as lâmpadas Mas né Aos poucos A gente vai conseguindo Né gente O que importa É que tá dando certo A gente também Não pode querer Tudo de uma vez Né Tudo de uma hora Pra outra Porque Não é a situação Da gente Mas a gente Aos poucos Vai conseguindo Eu tô achando Que eu fiz uma misturinha Que não ficou muito boa Pra vocês verem Tá Eu tô com o rosto Bem mais branco Que o restante Do corpo Vou ter que corrigir Isso aqui depois Bom Vou usar o pancake Da Colos Que é aquele velho De guerra Que eu sempre uso Aqui no canal E um Pincelzinho Mais fofinho Pra dar uma matificada Nessa pele Que não sei Qual das duas bases Mas a minha pele Tá bem Brilhosinha Bem do jeito Que eu não gosto Então vou usar O pó e prata Matificando Bom Feito isso Vamos pro contorno Que daí Já vai dar uma amenizada Nesse rosto branco Aqui Eu vou usar Essa paleta Aqui A contour Da Vivay Que eu acho Que vai dar Uma melhorada Nesse rosto Outra coisa Que eu queria Falar com vocês Gente Eu sempre gostei Muito E quero trazer Aqui no canal É Gente Os cachorros Hoje Tá demais Tá demais 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 Vídeos voltados Pra moda Faça você mesma E eu queria saber Se vocês gostam Nesse tipo de vídeo Se vocês tem interesse Nesse tipo de vídeo Que são coisas Que eu gosto Muito Demais 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 Só que Eu quero Compartilhar Isso com vocês Então não adianta Nada Eu trazer Vídeos Desse tipo Aqui no canal Pra vocês Se vocês Não gostam Então deixe Aqui embaixo Nos comentários Se vocês gostam Nesse tipo De vídeo Ou não Que aí a gente Vai conversando Mais sobre E Eu tento Trazer aqui Pra vocês Vou fazer um contorno No nariz Agora com esse Aqui da Vult Gente Com esse Contorno Da Vult Porque esse Que eu fiz Aqui Não gostei Não É um make Que eu vou fazer Um make Bem simplesinho Bem dia a dia Coisa pra ficar Em casa Mesmo Vou tentar Tirar essas colas Aqui que tá Grudada Nos meus cílios Gente Como que a pessoa Consegue Acontece isso Com vocês Também Consegui tirar Alguns Mas é Não ficou Bem tirado Mas vamos lá Vou usar agora A máscara Wonder Lash Da Bruna Tavares Pra Deixar Uns cílios Mais bonita Mas cheguei Que é do jeito Que a gente gosta Essa máscara De cílios Com certeza É uma máscara Que eu gosto Muito 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 Já tem Resenha dela Aqui no canal Então corre Conferir Como meus cílios Tá com cola Gente Na parte de baixo Eles tão ficando Muito estranhos Nossa Senhora Tem que dar um jeito De tirar essas colas Que tá aqui E normalmente Quando eu faço Essa make Mais simples Mais basiquinha Eu passo Um batom Bem de boas Também Eu uso Umas cores Assim Que são Mais cores De boca Mais fácil Hoje eu vou Usar Esse daqui Que é o 33 da Latica Passei o batom Agora eu vou tirar O borrado Da máscara De cílios Com o cotonete E pra quem não sabe Borrou a máscara De cílios Deixa secar bem Depois você vem Com o cotonete Seco Sem nada E passa em cima Que ele sai Bonitinho Sem sofrimento Tá Bom E é isso Gente Esse foi o Maqui Fala De hoje Um vídeo Meio cagado Onde vocês Viram aí Eu como normalmente Eu sou No dia a dia Vocês viram A realidade Pura Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo De hoje Comentem aqui embaixo Sobre os assuntos Que a gente conversou Durante o vídeo Pra eu saber O que vocês gostam E o que vocês não gostam Me sigam Nas redes sociais Paula Ribeiro Blog Em todas elas Super fácil E rápido Compartilhem esse vídeo Com as amigas Cliquem em gostei Se inscrevam no canal Pra gente chegar aí No mil inscritos Logo logo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo enorme Fiquem com vocês Fiquem com vocês